O que eu achei super legal, ela é super espontânea, nada forçado e deixou um recado bem importante que é da gente seguir os nossos sonhos e não importa o que as pessoas falem pra você, você tem que acreditar naquilo que você quer. Eu me surpreendi positivamente, eu não imaginava que esse projeto tinha a grandiosidade que tem e com certeza alguns alunos terão a vida mudada aqui a partir de hoje, como a minha também mudou a partir de hoje, porque muitas ideias surgiram em minha cabeça pra levar pra escola agora. Muito obrigado ao projeto Caminhão do Riso. Estou muito feliz em poder participar de mais essa ação. A arte transforma as nossas vidas e eu fiquei muito feliz em poder ficar aqui o dia inteiro com esse caminhão cheio de sorrisos, cheio de alegria, que com certeza transformou a vida de muitos jovens que estão aqui, que estiveram aqui e puderam participar de tudo isso. Obrigada. Eu achei muito importante essa iniciativa que o Tony do Escuro tem de estar levando esse conhecimento a alunos que talvez não tenham muita facilidade para estar talvez vendo um show de humor. Parabéns pra todos e você que pode ajudar esse projeto, que você pode só continuar ajudando para que nós venhamos levar cada dia mais cultura para outras pessoas. Obrigado. O que eu tenho a dizer é que a nossa escola foi agraciada com esse evento. Nossos alunos, com certeza, eles prestaram muita atenção e vão levar muita coisa que foi falada aqui e eles vão levar para a vida deles. E eu só tenho que agradecer a presença de vocês, que vocês são ótimos, adorei. Eu sou professora de línguas, então assim, fiquei apaixonada pela equipe toda.